Com a chegada do Carnaval, a procura por imóveis para a temporada aumenta e é bom ficar atento aos direitos e deveres. Eu converso agora com o superintendente do PROCON, Nilson Ferreira Neto. Nilson, quais são as orientações para quem pretende viajar agora no Carnaval e quer alugar um imóvel para a temporada? Para quem aluga imóvel em temporada, a dica é sempre preocupar-se em verificar em loco o estado do imóvel. Verificar se o imóvel que está sendo alugado realmente contém aquelas condições que estão sendo ofertadas. E verificar sempre também a situação de quem está alocando, da empresa que está alocando. Se a empresa não tem reclamação no PROCON, seja da sua cidade, seja da cidade onde ele está se deslocando. No contrato, o que o locatário deve observar? No contrato, e é importante, tudo deve ser feito através de um contrato, que deve observar as condições do negócio, quer dizer, discriminar todas as condições do imóvel, quantos cômodos tem, o estado que está o imóvel, os tecidos que, porventura, tenham no imóvel, todo o aparato, todos os móveis e bens que contém nesse imóvel. Agora, o que o locador pode exigir no contrato em termos de pagamento e até mesmo prazo de estadia no imóvel? É, no caso, o pagamento pode ser antecipado, o locador ou o contratante pode exigir o pagamento antecipado e deve cumprir aquilo que está previsto no contrato, como dizer, o prazo, a entrega das chaves, isso é muito importante e o candidato deve estar sempre atento a essas condições. Agora, caso alguém tenha algum problema, o que deve fazer, aonde deve procurar? Se tiver algum problema e a contratação foi feita através de uma pessoa física ou jurídica, que é o ZRVZ e praticar esse tipo de ação, quer dizer, ele é um corretor ou ele é uma pessoa, o empresário desse ramo de alocação de imóvel, então ele deve fazer reclamação no PROCON, porque eles caracterizam a relação de consumo e o PROCON vai tomar todas as providências no sentido de ressarcir eventuais prejuízos que essa pessoa possa ter experimentado nesse negócio. Acerto, Nilson. Obrigado pelas orientações. Marlan Kling, para o Jornal da TV.